De quatro em quatro anos, você sai de sua casa e dá o seu voto para deputados. Mas você sabe qual o papel desses deputados? Bora conversar? A Assembleia Legislativa tem a principal função de cuidar do interesse do povo. Isso quer dizer que tudo o que é feito é para melhorar a condição de vida das pessoas. Para isso, são duas as principais atividades dos deputados. Primeiro, eles criam e mudam leis. Segundo, eles fiscalizam o governo. Procuram saber como e para que está sendo usado o dinheiro público. Para esta segunda atividade, contam sempre com o apoio do Tribunal de Contas. Até a próxima conversa!